Nossa, eu gaguejei, cu cu, calma Foram poucos minutos pra conhecer Ai que me cabateu, a gente ficou Eu moro na favela, lá no sul Nossa Ah, não vou cantar mais, foda-se Eu já cansei, já cansei Foda-se, eu vou cantar o refrão Eu vou cantar o refrão Ô mulher Que me deixa na ponta do pé A normal Ela suga a cabeça do pau E já culei Meu pipi começou a chorar Que com seus lábios Adorou dialogar Ô mulher Que me deixa na ponta do pé A normal Ela suga a cabeça do pau E já culei Meu pipi começou a chorar Que com seus lábios Adorou dialogar Pronto, tá bom?